Projeto Bonito, como eu sou um vereador aqui da causa animal, da proteção animal, saúde animal, é uma emenda que eu fiz o ano passado para poder ser realizada esse ano, no valor de 280 mil, foi utilizado 228, num trailer totalmente equipado para poder fazer as caçações nos bairros. Esse é o grande objetivo para a nossa cidade, para poder reconstruir a cidade, poder fazer as caçações, saúde no nosso município. O castramão chegou, está sendo feito vistorias nele para saber se está tudo em ordem, se todos os equipamentos que foram pedidos estão lá. A partir do momento que estiver tudo ok, vai para a plotagem, vai ser adesivado com o logo da prefeitura, enfim, com o motivo de cães e gatos para poder fazer a castração. E a castração com certeza será nos bairros, esse é o grande objetivo. E a Secretaria da Saúde está incumbida em programar toda essa castração nos bairros. Provavelmente vai ser feito através, junto com o colégio, aquele suporte, finais de semana, para poder ter todo um aparato necessário para poder receber os tutores e os proprietários dos cachorros e gatos para poder fazer as suas castrações. Legenda Adriana Zanotto